Lindo, lindo, precioso, tudo pra mamãe, você é tudo, tudo que eu tenho. Você entendeu? Sou, sou. Ah, você pode falar também, kinda, sorta, sorta, sorta. Isso. Pergunta se ela tá com dúvida, Viviane. Sou, sou. Então assim, você tem perguntas. Lindo, demais. E você também, meu filho, perfeito. Gente, espera só um pouquinho, porque dessa vez não fui eu, fui Lilia Kimi, Lilia Kimi se atrasou. Então, aguentei uns 10 minutinhos, tá bom? Porque é o meu menino, é o meu menininho, meu menino é tão gordinho. Você é tudo, você é tudo, tudo que a mamãe tem, tudo. Você também é tudo, meu filho. Que que eu tô lindo, meu Deus do céu. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí